Nos enviou, seu Filho amado, pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu, foi meu pecado, mas ressurgiu, reviu o povo, o Pai é santo, porque ele vive. Nosso creio amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, devido está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, tem vitória, vem agora o meu Jesus, devido está. Porque ele vive, nosso creio amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, devido está. Aleluia! Vamos glorificar, adorando e exaltando o Senhor que é santo. Não deixe de falar, de exaltar o Senhor que é santo. Nesta noite, porque devido está. Amém? Glória a Deus, aleluia! Sim, sim, óleia! Fui a Deus. Se encerou a Deus. Se encerou. Se encerou. Se encerou o nosso quebrou.